A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o balão da noite de São João, vamos todos festejar esta nossa Rua Maria. Com esta marcha, porém aqui vamos passar, voltamos no caminho de casa, com plaga e alegria. A noite de São João, vamos todos festejar esta nossa Rua Maria. Com esta marcha, porém aqui vamos passar, vamos lá. A noite de São João, vamos todos festejar esta nossa Rua Maria. Com esta marcha, porém aqui vamos passar, voltamos no caminho de casa. Vamos passar, voltamos no caminho de casa, com plaga e alegria. Amém. Amém. Amém.